bora pescar bílho 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 olha o boi vai no boi bílho a garrafinha o bílho o bílho bafando a cara do bílho vai se embora essa daí é só Jesus levada ela as crianças subiram nela tá com medo das crianças olha só o tamanho da criança as crianças subiu nela uma vez ela derrubou as crianças por cima do pescoço é mesmo? deu mole não foi e agora vamos ver o que a gente pegou de lá pelo ali tilapia aqui tilapia tem bastante uma garrafa e tilapia aqui tem muito tilapia aí, tira elas aí pode ligar aí, passa por aqui vai, vai que eu vou ver aí como é que tem tilapia aqui tá doido? top de lagoa top aí, ó tem ou não tem? caral, dá com pau aí vamos que vamos vamos pegar peixe peneirinha tá aqui Davi foi lá pegar o balde tem essa lagoa tem essa lagoa aqui lá do outro lado tá pulando um caso de peixinho deve ser cambute cascudo tem ali atrás onde tem lambari depois do corral vamos lá daqui a pouquinho eu mostro mais aí olha como é que tá vamos que vamos, hein haha, moleque isso aqui é vida mais uma tá daqui, ó branquinha cadê? aí, ó pega aí aí, as manchas de São Peter tira ela olha como é que tem abre mão contrário isso vamos pegar aí, ó já tá pulando tchau, tchau aí, ó aí, pai, tá tudo aí, pai,ieder vre 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 vai ou o o o Obrigado.